Amigos, em nossa crônica de hoje, vamos falar sobre pessoa espiritualizada. Sabemos que nenhuma instituição humana possui a primazia sobre a espiritualidade. Ninguém, nem qualquer grupo, a detém de forma exclusiva, posto que ela é uma propensão natural comum a todo ser humano. Mas o que se deve entender, afinal, quando falamos de uma pessoa espiritualizada? Não podemos usar como subterfúgio para nos esquivarmos da questão o argumento de que todos os seres humanos são limitados e imperfeitos e, por essa razão, não conhecemos a resposta. Logo, é nas próprias limitações que devemos buscar a solução para essa questão. Mais do que isso, é nela que devemos procurar o autêntico sentido da vida. Por que afirmamos tal coisa? Porque é precisamente no reconhecimento das próprias limitações que damos o primeiro passo no sentido de nos tornar pessoas espiritualizadas. E é certo que intensificamos esse processo à medida que superamos nossas dificuldades internas por meio do desenvolvimento de nossos talentos e potencialidades espirituais. É necessário valorizar e incorporar as oportunidades de crescimento moral e ético presentes nos desafios cotidianos, sem o que não há que se falar em espiritualização. É por erroneamente tentar se esquivar das situações concretas da vida, buscando caminhos mais fáceis e suaves que algumas pessoas se afastam cada vez mais da espiritualidade e se deixam enredar pelas densas malhas da materialidade obscurantista com as quais se decepcionam e se angustiam. Observar a realidade circundante, com isenção de ânimos e sem preconceitos tolos, reconhecer as próprias falhas e equívocos e, em vez de reclamar inutilmente, impor-lhes vigorosa correção, representa o verdadeiro estilo de vida de uma pessoa espiritualizada pelo racionalismo cristão, que harmoniza sua natureza dúplice, força e matéria, ou seja, espírito e corpo físico, entendendo todas as circunstâncias da vida como essenciais para o seu aprimoramento ético. O indivíduo espiritualizado, amadurecido e experiente nunca poderá coadunar-se com os impulsos utilitaristas da sociedade contemporânea, pois vê em profundidade o que o materialista vê em superfície. É capaz de empreender sua autoanálise de forma serena, sem as influências do amor próprio e da vaidade. Enxerga seus erros e falhas com isenção e responsabilidade, pois a sabedoria o afasta do autoengano. Devemos nos alegrar em viver dentro de nossas possibilidades, sem, contudo, que nos acomodemos, até porque o trabalho, a diligência e a operosidade, quando bem conduzidos, representam para o ser humano uma eficaz via de espiritualização. Então, amigos, procuremos compreender que a vida não se resume à realidade captada pelos imprecisos sentidos físicos, abrindo-nos ao transcendente, tornar-nos-emos, dia após dia, pessoas cada vez mais espiritualizadas, conscientes de nossas responsabilidades, para com nós mesmos, com a nossa família e com o conjunto dos demais seres. Obrigado.